Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Da Cova à Glória Nessa série vamos estar levando um time Mano, Da Cova literalmente né cara Que ainda estamos lá embaixo mais ou menos Estamos na fase de crescimento Vamos tentar chegar ao topo, eu não sei se vou conseguir Espero conseguir sim Vamos lá então, estive contratando aqui alguns jogadores Mas galera, quero falar rapidinho com vocês Eu estou percebendo que essa série não está me dando Tanto retorno como dava o modo carreira Estou pensando em parar? Não, não estou pensando em parar já ela Meu foco é sim chegar à primeira divisão Só que Se realmente continuar dando muitas poucas visualizações Eu vou estar trazendo muito poucos episódios dessa série Por quê? Porque eu não me sinto motivado Porque você está dando 500, 600 visualizações, 400 Cara, muito pouco isso Comparado ao modo carreira que chegava até mil episódios né cara Então, se você gostar dessa série né cara Você quer ver ela adiante O que vai acontecer se continuar dessa forma? Eu vou soltar um ou dois episódios por semana Eu sei que vocês não querem isso Então, se você gosta da série Manda aí pro seu amigo, sei lá velho Manda pra ele dar uma olhada no vídeo Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal Porque ó, pense Se cada pessoa mandar pelo menos pra um amigo Já é o dobro de visualizações Então, se eu ver que está dando visualizações boas É porque vocês estão gostando E é porque eu vou trazer mais, beleza? Então, manda aí pros seus amigos Manda pra um grupo no WhatsApp Compartilha no Facebook, sei lá Faz o que você achar melhor Só que, sei lá mano Tenta estar se movimentando aí Pra estar divulgando essa série Porque realmente está muito bacana essa série Mas não está chegando Um alcance muito bom de pessoas né cara Então esse é realmente o grande problema Então, manda aí pro seu amigo Se você puder né cara Eu acho que não tem problema nenhum Quanto a isso E vamos lá pro vídeo Então, a partir de agora A gente ficou comprando alguns jogadores Galera Comprei 4 jogadores Com as moedas que eu ganhei no episódio passado E foram 4 de ouros Ó Eu comprei um zagueiro Estou tentando montar o time da Premier League Caso a quem não saiba Olha, eu comprei esses jogadores Comprei o Afelai Pra mim ele tem uma cartinha muito boa É um bom meio atacante Vamos botar ele aqui no lugar desse De bronze aqui Ele está lesionado Porque eu joguei um pouco com ele Eu gostei bastante da cartinha dele E o zagueiro é o Augusto Fernandes Zagueiro argentino Muito bacana também Eu gostei bastante da cartinha dele também Uma cartinha muito bacana O Casri Esse jogador eu não conheço Mas a cartinha dele também é muito boa Eu tento ele ir pra meia esquerda Vocês estão vendo que o time já está começando A ter um enfrentamento bacana né E para o nosso goleiro Eu comprei o Ospina galera Por quê? Porque o goleiro que eu tinha contratado O Pickford Eu não tinha gostado nem um pouco dele Ele era muito fraco A cartinha dele E o Ospina é da Primeira Liga E ele jogou bem o modo carreira E ele saiu muito barato Deixa eu ver quanto ele custou aqui Deixa eu ver quanto ele custou O Ospina 800 moedas Isso é pouco até né Goleiro do porte do Ospina Então eu comprei ele Eu achei um goleiro muito bacana Para a história de que Beleza Olha o nosso entrosamento Está começando assim A se achar né Minha próxima posição Isso será Um meia direito Um lateral E outro lateral E o atacante Eu não quero tocar o atacante logo Porque esse atacante está jogando bem Mas eu vou trocar ele E o que a galera mais pede É o tão querido Musa Infelizmente o Afelain Não vai dar para jogar né Deixa eu ver quanto tempo ele vai ficar fora Uma partida Então para a próxima Ele já vai estar disponível Vamos ver aqui o time do nosso adversário O técnico é brasileiro Finalmente o time é BR Exatamente Goleiro é o Cacilhas Tem os jogadores Foda pra caramba Brasileiros ali também O Firmino ali no meio O Falcão no ataque Esse ataque aí Vai ser complicado galera Mano Vamos nessa Mano O Afelain Ninguém é entrosado com o atacante Então vai ser difícil Da bola chegar né cara Vai bora Bola aqui no meio Passa O Beiraíno Cara O Beiraíno é muito fraco A cartinha dele Olha o Derdioc Vamos lá Derdioc Bora Que corte Nossa 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 velho Não sei Provavelmente foi com a perna ruim também né cara Isso mano O cara também foi muito retardado de tocar lá velho Vou tentar aqui Bora Boa Toquei aqui Chega batendo Não 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 Beiraíno Sai fora velho Ah cara Puta merda Cruzar ali Vamos lá Vai todo mundo pra área Ganha no lance de cabeça Alta demais Foi pra fora Boa Rola aqui Puta merda O cara tá muito sortudo Agora bate pro gol Cara Tá muito sortudo É muita sorte isso velho Eu não sei Eu acho que eu tô fazendo errado Bora Mendes na cobrança Sobe de cabeça Boa Ah cara É muito sortudo Mano Isso não é sorte Juiz deu pênalti Só que Putz merda Não sei se eu faço velho Vamos dar essas suas pra ele Bora lá Vai Beiraíno Vai Beiraíno Boa garoto Tá lá Beiraíno Já marcou gol no episódio passado Marcou gol no episódio passado É realmente É de pênalti cobrou bem Olha lá Cobrei certinho Como eu quis Boa Bela cobrança Goleiro de lado Bola do outro Tamo na frente Sobrou no pé do Beiraíno Bora Beiraíno Caiu É pênalti novamente Boa Pênalti pra nós Novamente Agora 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 que bugou minha mente Onde lado eu chuto Cara Vou tentar chutar no meio Vai dar merda Vai Vamos tentar Vamos chutar no meio Espero que dê certo Vai goleiro É É cara Ah cara Que merda Bora aqui novamente Pelo corte Field pra marcar Cara o goleiro dele é muito bom É o Cacilhas Agora que eu lembrei É o Cacilhas O goleiro dele Olha o cruzamento Puta merda Sorte que o gole do nosso O Ospino O Ospino é bom Caramba O Cacilhas é muito bom de falta Vamos aqui Mas não é esquerda Não é problema Então vamos tentar Que cobrar com o Cacilhas Ah Pensei que ia ser gol Passou muito perto Vamos lá Mais um ataque no final Do primeiro tempo ainda Vamos nessa Nessa Corte Por que Controle Ah Controle velho De novo Novamente Continhando essas merda O Horti Beiraíno Agora é só marcar mais um Ah O Cacilhas novamente Oh Tá merda Olha ele sobrando aqui Olha vamos lá Beiraíno Ah Na zaga Oh Oi Onze finalizações E oito certas Só um gol Foi de pênalti O Cacilhas é um desgraçado Isso vai Agora cabeceia Cacilhas novamente Pega essa Cacilhas Sinto muito garoto Tá lá Cacilhas Eu tô falando Esse cara é muito bom Mano Cacilhas é excelente Olha lá Cruzamento pra área Tudo que eu pensei Que era o Kaze Cruzando E o Eu dei de hockey Na bola O cara tá vindo pro ataque Oh Não Rudiger Seu arrombado Velho Mano Por que esse jogo Faz isso comigo Velho Tu viu que o Rudiger Saiu seguindo Outro cara Que não tinha nada A ver com o lance Olha isso galera Olha aquele Rudiger Por que só que o CPU Faz comigo isso Cara Bora bola Aqui no Beiraíno Não Divideu com o goleiro Galera Vocês estão vendo Que minha zaga Tá começando a cagar O cara tá começando A atacar mais Por que? Por causa das 20 finalizações Por causa do chamado Handicap Não Olha o cara Passando aí Ah velho Eu ainda vou tomar Um empate Não é possível Não Seu filho é da mãe Ah cara Pelo amor de Deus Vocês viram o domínio Do cara mano Jogo Desgraçado Isso Bolão Field Que corte Agora faz o gol Field Golaço Isso Handicap aqui não Handicap aqui não Pra espantar As chances do handicap Já tô com 20 finalizações Ele tá com 4 Você acha que não tem Handicap Olha que golaço O field marcou Caso é bom de cobrança Vamos ver galera Será que dá pra me marcar Vamos lá Vamos lá Caso Vamos lá Caso Não botei força nenhuma Isso Juiz da fim de papo De partida Vencemos por 3 É uma vitória muito mais que merecida Vamos dar uma olhada nas finalizações Ganhamos 2.719 moedas Por sermos campeões da décima divisão Ah tava na hora de ganhar um dinheiro interessante O que? Não deu finalizações Manoel? 18 finalizações E 12 certas O Cacilhas que pegou tudo E o Handicap querendo me pegar Ó tem o Alberto Moreno aqui Por 1.200 moedas Vamos dar um lance aqui Vamos ver se nós vamos conseguir comprá-lo Olha o casaco Tá baratinho A carta dele é É mais ou menos É mais pra 500 moedas Ele tá quase de graça Ganhou o Alberto Moreno já Já vamos aqui adicionar lá o nosso time Dá pra nós comprarmos um Musa aqui É só que eu não tinha visto Cara Eu pensei que ele ia ser menos de 1.500 Mas ele é caro pra caramba Mas vai ver porque ele também Todo mundo fala que ele é mito Eu dei lance no Okazaki Provavelmente se eu vencer o Okazaki Não vai dar pra comprar o Musa por enquanto Provavelmente se eu vencer Eu venci o lance pelo Okazaki Vamos dar uma olhada É um time do nosso adversário É Um time que não é nem um pouco entrosado Mas tem o Dembélé Que é um ótimo jogador Tem o Bender Tem os caras ali também do Borussia Dortmund Vamos aqui pro ataque Bate pro gol Filha da mãe A filha da mãe Rude Que era arrombado Cara Viu o que ele fez? Ele furou Ele furou Exatamente Exatamente Pei Ah Ospina Cara Eu tomei o gol Velho Ah Ospina Vamos nessa Felae Olha o casaco passando pelas costas Esse seu casaco É podre pra caramba Vamos nessa Olha o Beiraíno passando aqui embaixo Olha o Beiraíno chutando cruzado Não deu certo Esse cara é muito sortudo Velho Filha da mãe Por que tocou lá Cara Claramente Eu botei o Alanotti Pra tocar aqui embaixo Olha essa merda Esse jogo Me ferrando Não 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 Eu vou largar essa merda Por que o cara recuou Vocês viram aquilo Mano Isso Vai lá Vai lá o casaco Vai lá o casaco Vai lá o casaco Para que o teu gol Ah Esse casaco é um filha de uma What Isso Mano Que goleiro ruim Segundo gol que ele toma sim Cara Segundo gol que o Ospina toma sim Só no modo carreira mesmo Ele é bom Já vou vender ele e o casaco Já vou vender os dois Já vou vender os dois Não tem condições Isso Boa Beira aí Já bate pro gol É Tá nessas condições mesmo Ah Vai se Olha que jogada Bora o casaco Marcou gol Ah Esse é o casaco É galera Acabou o jogo Perdemos Nossa gente estreia Na 9ª divisão O cara realmente jogava bem Não tinha como Minha zaga Cara Fica que eu contratei o casaco Que cara ruim É muito ruim A cartinha dele O cara é muito lento Não sei como eu pensei Ganhamos o Ward Por 500 coins só Vamos botar aqui Galera O que eu vou fazer Eu vou vender o casaco Já Não Odiei a cartinha dele O cara é muito ruim Mano No PES ele era bom É sério Eu jogava com ele No PES ele era bom Aqui Ele é muito ruim Também vou listar o Ospina Puta merda Foi muito mal Tirou nota 4 no jogo passado Vamos listar ele também Pra vender E como esse cara aqui Já venceu o contrato dele Mano Vamos mandar ele pro Quinto dos Infernos Vou mandar ele embora Isso Não tem como eu vender ele A gente tem negociável Então vamos botar qualquer zagueiro aqui Porque Espero arrumar esse próximo episódio Galera A gente vai contrater aqui Um zagueiro Um lateral direito Pelo menos Isso é muito bom E eu vou arrumar aqui O nosso time No próximo episódio E eu fico por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar o gostei Divulga aí a série Como eu tinha falado pra vocês Se inscreve no canal Pra você não perder mais nada Até a próxima E fala E eu fico por aqui E eu fico por aqui